Bom pessoal, achei essa televisão fio com Hitachi, abandonada né, mas olha o estado como que ela tá por dentro, que estranho, queria a opinião aí de vocês. Os fios, tá vendo ó, aparentemente a TV tá completa, tá com todas as placas né, pelo menos aqui desse lado aqui não parece ter faltando nada não, não tem suporte de placa, nada. O flyback tá aqui, aparentemente não falta nada, transistor horizontal talvez esteja, tá ali ó, tá aqui, acredito que seja ele o horizontal, ou esse outro cara aqui, não sei né. Mas assim, não parece que tá faltando nada, mas ó, tem um fio cortado aqui, sabe o que parece que aconteceu aqui? Que alguém cortou os fios só pra ninguém usar a televisão mais, perdão. É a impressão que eu tenho. O que vocês acham aí que aconteceu ó, tá tudo cortado os fios? Você acha que alguém só cortou os fios aí de maldade mesmo, pra ninguém usar a TV? Porque a TV tá muito bem conservada, inclusive por fora, você olha assim, é de madeira né. O único detalhe aqui é esse aqui ó, só. A madeira tá muito bem conservada. Acho que aqui no alto-falante tem um, aqui ó, um pouquinho. Mas cara, olha só o que que, como é que tá? Tá, a defletora tá aí. O que que vocês acharam que fizeram? Alguém andou fazendo uma experiência? Será que essa televisão tem uma outra placa? Ó aqui ó, olha isso aqui. Cortaram a desmagnetizadora, só cortaram aqui ó. Simplesmente cortaram. Você acha que alguém tava fazendo os testes ou cortaram de maldade mesmo? Grande dúvida minha aí. Eu não sei se dá pra recuperar isso aqui, acho que nem compensa. Gente, pode ser que vai dar um trabalho desgraçado. Realmente fizeram um bom trabalho aqui, viu? Vai dar, pra reconcertar isso aqui vai ser muito trabalhoso, muito difícil. E pode ser que de repente a gente monte tudo aqui e chegue a conclusão que tá queimado, sei lá, um cara desse aqui, por exemplo. Ou então às vezes de repente a pessoa já cortou tudo mesmo, porque tava queimado um, não sei, desse aqui, a pessoa aloprou e cortou tudo. Ficou com raiva, alguma coisa assim, e aí o que vocês acham aí? Foi maldade? Você acha que tem alguma coisa queimada, muito queimada aqui, a pessoa saiu triturando o negócio? O que que vocês acham aí? Que eu até entendo, né? Se a pessoa joga a televisão aí do... Que eu tava falando no outro vídeo. Ah, joga a televisão aí do décimo andar, ou passa um carro por cima, né? Faz qualquer coisa do tipo, até dá pra entender, né? A pessoa... Que sempre sonhou em quebrar uma televisão, aí quando a televisão fica velha... Não vale mais nada e a pessoa faz isso, mas... Simplesmente cortar os cabos, cara... É uma coisa que eu não, realmente não tô entendendo, não. O que que vocês acham aí? Ela tá inteira, tá inteirinha a TV, cara. Inteirinha. Os alto-falantes. Os botões. Eu vou mostrar ela pela frente aqui pra vocês verem. Como ela tá bonitona. Cuidado pra não quebrar mais, né? Pra não quebrar o tubo. Aí, ó. A carcaça dela tá excelente. Não tem... Não tá estufado nem nada, né? Tem até essa... Portinha aqui, que sempre quebra, né? Os botõezinhos aqui. É uma pena, é uma judiação, né? Eu talvez guarde a carcaça dessa TV, né? Vou ver o que que eu vou fazer. Porque realmente ela tá em muito boas condições. É uma pena jogar essa aqui fora desse jeito, né? Mas fica aí. Eu acho que eu não tô com muita afim não de recuperar essa... Esses cabos todos até mesmo porque vai ficar... Um remendo desgraçado aqui dentro. Acho que talvez não compense. Mas, enfim... Por esse vídeo não tem muito mais o que falar, não. O que que vocês acham aí que aconteceu com essa TV aqui? Explodiu? O que que foi que aconteceu? Cara, a pessoa ficou nervosa, que cortou tudo, destruiu tudo. O que que vocês acham aí que aconteceu aí nessa TV? Bom, vou... Por esse vídeo aqui é... Vocês acham que compensa também recuperar isso aqui? Corre o risco de a gente emendar todo esse silo aqui e perder? Putz, isso aqui vai dar um trabalho desgraçado. Não sei nem se é possível pra verdade. E... Pode ser que aconteça de a gente descobrir que tem alguma coisa rara aqui, difícil de encontrar, que esteja queimado, né? Eu não tô muito afim não de mexer nisso aqui. Vou guardar a carcaça, as placas, né? Como sucata. Mas, diz aí, o que que vocês acham aí que aconteceu com essa TV? Que mistério foi que aconteceu isso aí? Tá bom, pessoal? Acontece, né? Então, valeu. Um abração aí e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.